Ser milite é ter esperança, é sempre confiar em dias melhores e mesmo na tribulação, acreditar que existe um Deus zelando por nós. Aqui na Milícia Demaculada não poderia ser diferente. Em tempos difíceis, acreditamos que dias melhores vão chegar. E com a sua doação, conseguimos mostrar esta esperança para mais pessoas. Existem muitas formas de você fazer o bem com a Milícia Demaculada e contribuir com a sua doação, como, por exemplo, o boleto bancário, o débito automático em conta ou no cartão de crédito e ainda o PIX da evangelização. Basta escolher qual é a melhor para você realizar a sua doação e entrar em contato conosco hoje mesmo. 0 operadora 11 4397 6500. Aguardamos sua ligação para juntos levarmos a esperança ao Brasil e ao mundo. Legenda Adriana Zanotto